Bom, pessoal, o professor Wimersson Dantas novamente com vocês e agora nós vamos trazer as questões do Google Docs ou Google Documentos, como queiram chamar. Tá ok? Novamente a gente vai trabalhar uma parte muito prática. Eu vou trazer a questão e eu vou lá para o aplicativo que funciona diretamente no nosso navegador para facilitar seu aprendizado. Beleza? Vamos embora para as questões. Primeira questão. O Google Docs é um pacote de aplicativos do Google baseado em Ajax. Ajax é uma linguagem de desenvolvimento utilizada para as páginas da internet, que permitem que o usuário tenha uma flexibilidade maior na interação com a aplicação. Que é atualmente composto por um processador de texto, que é o Google Documentos, editor de apresentações, que é o Google Apresentações, e um editor de planilhas, que é o Google Planilhas e o editor de formulários, Google Formulários ou também chamado de Google Forms. Em relação ao processador de texto do Google Docs, é correto afirmar que, para realizar uma verificação automática de ortografia e gramática, o usuário deve acessar o menu. Aqui no Google Documentos, vocês percebam que eu já coloquei um texto anteriormente para poder a gente trabalhar com algumas características, algumas ferramentas, certo? Então, para a gente fazer essa verificação de ortografia e gramática, vamos utilizar justamente o menu Ferramentas, pessoal. Olha aí, no menu Ferramentas, a gente vai ter a primeira ferramenta, inclusive, que é apresentada, é a de ortografia e gramática, onde eu posso fazer a verificação ortográfica e gramatical também através das teclas de atalho CTRL, ALT, X, ok? Tranquilamente, eu posso fazer essa verificação ortográfica e gramatical com a tecla de atalho. Então, no caso, na questão 1, temos o menu Ferramentas, letra C, não é isso? Questão 2, assinale a opção que indica o atalho de teclado no Google Docs para que o parágrafo de texto fique centralizado. Então, pessoal, olha só. Estou editando aqui o meu documento e percebam que eu tenho vários tipos de alinhamento. Eu tenho acesso a esses alinhamentos. Eu tenho acesso aos alinhamentos justamente aqui, na barra de ferramentas, certo? Barra de ferramentas. E veja que a opção alinhar, ela já me mostra quatro ícones. Muito semelhantes aos ícones do Word, aos ícones do LibreOffice Writer, certo? O primeiro ícone é o ícone para alinhar à esquerda. E se vocês olharem, a tecla de atalho é CTRL, SHIFT, L. É L de left, esquerda. Centralizar, CTRL, SHIFT, E. Alinhar à direita, CTRL, SHIFT, R de right, direita em inglês. E, por último, CTRL, SHIFT, J, que é para justificar. Perfeito? Então, no caso, o atalho de teclado para o texto ficar justificado, será letra D de dado, CTRL, SHIFT, E. Perfeito? Temos também a tecla de atalho CTRL, R, que foi citada aqui na letra A. A tecla de atalho CTRL, R, ela tem a mesma função do F5. Ou seja, ela vai atualizar a janela do navegador. Já a tecla de atalho CTRL, T, vai simplesmente criar uma nova guia no seu navegador. Ou uma nova aba, como queiram chamar. Ok? CTRL, T. CTRL, E, vai ter a característica de abrir a barra de endereço. Lá em cima, no seu navegadorzinho, ela vai abrir a barra de endereço. Tranquilo? E, para a gente finalizar, CTRL, ALT, E tem esta funcionalidade aqui. Adicionar o símbolo de posição. Por exemplo, você foi o primeiro CTRL, ALT, E colocado no concurso. Olha aí. Certo? Então, CTRL, ALT, E é um atalho para adicionar o símbolo de posição. Questão 2, letra D de dado. Vamos lá para a questão de número 3, não é? Também dentro do nosso Google Documentos. Olha só. Tem-se o documento a seguir criado no Google Documentos em sua configuração original. Então, prestem atenção que existe uma tabela com 3 colunas, não é isso? Uma tabela com 3 colunas dentro desse documento. Então, vamos para a criação, né? Qual o procedimento para eu adicionar uma tabela dentro, justamente, de um documento aí do Google? Vamos lá. Menu. Inserir. Já temos aqui, diretamente, olha, tabela. Tanto existem modelos de tabelas pré-prontos, planejamento de produto, controle de revisão e recursos, como eu também posso criar a minha tabela. Se vocês prestaram atenção lá na questão, ela tem uma tabela com 3 colunas. Então, está aqui, ó. Uma linha e 3 colunas. Eu vou seguindo o que a questão nos trouxe, ok? Este documento, conforme a imagem, possui uma tabela com uma linha e 3 colunas. Na primeira coluna, o texto está sem nenhuma formatação. Na primeira coluna, temos a palavra prefeitura. Na segunda coluna, o texto está formatado em negrito, apenas. Qual o texto que tem na segunda coluna? Municipal. Então, vou digitar aqui, municipal, e vou colocar em negrito. Aproveitando, a tecla de atalho para o negrito é Ctrl B, certo? B, que vem do inglês Bold. Ctrl B. Próximo. Na terceira coluna, o texto está formatado em itálico, apenas. Percebam que na terceira coluna, nós temos o texto Campinas. Vamos para lá. Campinas. E ele está em itálico. Tecla de atalho para o efeito itálico. Ctrl I. Perfeito? Vou continuando a questão. Concursor posicionado ao final da palavra Campinas, o usuário pressionou Tab. Presta atenção. No final da palavra Campinas, eu vou pressionar a tecla Tab. Quando eu fiz isso, ela adicionou uma nova linha, não foi? Na minha tabela. Perfeito. Ainda com três colunas. Concursor agora, na primeira coluna da segunda linha, olha ela aqui. Primeira coluna da segunda linha, o usuário clicou no ícone sublinhado. Então, veja que a gente já utilizou o negrito, ctrl B, já utilizou o itálico, ctrl I, e agora vamos utilizar o sublinhado, ctrl U. Cliquei nele. Ao digitar uma palavra, ela estará formatada como? Vamos lá. Vamos digitar aqui a palavra concurso. Olha o efeito que já está adicionado nessa palavra, devido a anteriormente eu ter colocado o underline. Está aí, ó, concurso, com o sublinhado. Então, questão 3, letra E. Essa palavra que a gente adicionou na primeira coluna da segunda linha, concurso, ela já veio com o sublinhado. Perfeito? Vamos embora para a questão de número 4, né? Olha lá. O Google Documentos é uma ferramenta para criação e edição de texto, tendo atualmente muito utilizada. Com simplicidade, é possível utilizar de atalhos do teclado no computador, para dar celeridade à vida de seu usuário. Com base no conhecimento sobre o atalho de teclado do computador, ctrl, barra, é o símbolo da barra, né? Aplicada a ferramenta Google Documentos, assinale a alternativa que indica sua ação. Então, pessoal, presta atenção. Presta atenção. Eu vou lá para o Google Documentos e vou clicar ctrl, barra, olha o que apareceu para a gente, pessoal. Todas as teclas de atalho para formatação de texto, formatação de parágrafo, teclas de atalho para inserção de objetos, de edição, de navegação, dos menus, certo? Então, ele abre um menu, uma janela, com as teclas de atalho mais comuns, as mais utilizadas. Tranquilo? Ctrl, barra, abre a janela com a tecla de atalho mais utilizadas. Perfeito? Questão 4, letra D de dado. Vamos embora agora para a questão de número 5, não é? Tá aí, ó. A figura precedente representa os ícones obtidos da tela do Google Documentos em um computador e as suas respectivas numerações. A respeito de funções e opções presentes no Google Documentos, é correto afirmar que... Preste atenção. O primeiro ícone. O ícone 1 refere-se à função de ordenar uma lista ou parágrafos, de modo que o texto seja apresentado por ordem alfabética. Pessoal, essa função mostrada no ícone é esta aqui, olha. O espaçamento entre linhas e parágrafos, certo? Não é a ordenação. Letra B. O ícone 2, esse aqui, que é exatamente esse que fica ao lado, né? Ao lado. O ícone 3, refere-se à função de verificação ortográfica e gramatical do texto. Não. A verificação ortográfica e gramatical fica aqui, ó. No menu Ferramentas. É isso? Fica lá no menu Ferramentas. O ícone 3, refere-se à função de inserir numeração das páginas por padrão no rodapé de cada página. Não. Inserir número de página, eu escolho aonde vai ficar, se vai ser no cabeçalho, se vai ser no rodapé. Ok? 4. Letra D, desculpe. O ícone 4, refere-se à função de alinhar o texto do parágrafo à esquerda. Olha só. O ícone de alinhar à esquerda é este aqui, olha. Alinhar à esquerda. E, para finalizar, o ícone 3 é para numeração, o ícone 4 diminui o recuo, e o ícone 5 refere-se à função de limpeza de formatação. Há exemplos de negrito no texto, mudando o texto selecionado para formatação padrão. Vamos lá? Vou adicionar uma formatação aqui nesse texto. Vou colocar ele com a fonte diferente, vou aumentar o tamanho da fonte, vou mudar a cor do texto. Ok? Então, modifiquei toda a formatação. Tranquilo? E agora, a gente vai utilizar justamente a ferramenta para limpar a formatação. Olha ela aqui, ó. Limpar formatação. Cliquei, ele volta à formatação original. Consequentemente, questão 5, letra E. Perfeito? Vamos lá para a questão de número 6, né? Após compartilhar um arquivo do documentos, né? O Google Documentos, da suite de aplicativos do Google, você pode incluir comentários. É possível fazer a inclusão de comentários. As alternativas a seguir apresentam a sequência de passos utilizada para adicionar um comentário. Assinale a alternativa que contém a ação opcional. Pessoal, preste atenção nisso aqui. Ele não quer saber como adicionar um comentário. Ele quer saber qual é a ação opcional à adição de um comentário. Então, olha só. Olha a ferramenta que eu tenho aqui. Adicionar comentário. Certo? Adicionei um comentário a esta definição. Eu também posso, através... Olha só, já seleciono aqui novamente. Eu também posso, através do menu Inserir, adicionar um comentário. Certo? Tanto vou pelo menu Inserir, quanto pela barra de ferramentas. Adicionei um comentário. Vou adicionar o que eu quero. Teste de comentário. Ok? Agora, o que é que eu posso fazer com este comentário? O que é que eu posso fazer com este comentário, que é opcional? Eu posso atribuir este comentário a uma pessoa específica. Quando eu vou criar um comentário, eu vou excluir este aqui. Vou mostrar aqui a vocês. Vou adicionar um novo. E quando eu adiciono, vou comentar. Teste. E eu vou adicionar outra pessoa aqui, olha. Neste comentário. É uma atribuição opcional. Certo? Isso aí é opcional. Posso deixar só o comentário sem atribuir a ninguém. Entendido, pessoal? Então, questão 6, letra B de bola. Vamos lá para a questão de número 7 agora, né? Assinale a alternativa que apresenta a tecla de atalho para localizar e substituir um texto dentro de um documento ou planilha no Google Docs. Então, vamos lá, né? O que eu quero fazer está dentro do menu editar. Editar, localizar e substituir. Certo? E vocês já percebam aí que já está aparecendo a teclinha de atalho. Localizar e substituir. Ctrl H. Consequentemente, questão 7, letra D de dado. Não é isso? Vamos lá para a questão de número 8. Adiantando aqui nossa listinha. Assinar a alternativa com a afirmação correta sobre as ações que os usuários de documentos compartilhados na suíte de aplicativos do Google podem executar. Então, olha só. O que o usuário pode fazer na suíte de aplicativos do Google? Letra A. O leitor pode visualizar. Leitor já está definido. O leitor não é dita. O leitor é somente leitura. O leitor pode visualizar, mas não pode alterar ou compartilhar o arquivo com outras pessoas. corretíssimo, pessoal. As ações de compartilhamento, elas são restritas, por exemplo, ao editor. O editor pode. O editor pode. O comentador, ele pode também fazer alterações, né? Dentro do meu documento, mas ele não pode compartilhar o arquivo com outras pessoas. Só quem pode compartilhar o arquivo é o editor. Então, consequentemente, questão 8, letra A. Vamos lá para a questão de número 9, né? Após abrir um documento no suíte de aplicativos do Google, caso se clique em arquivos e, em seguida, histórico de versões e, em seguida, ver histórico de versões. Vou verificar se o meu está liberado aqui. Não foi salvo ainda. Tem, tem, tem. Pronto. Olha aqui. O caminho que ele falou, como eu estou editando esse documento agora, eu fiquei na dúvida se ele ia ter, mas já tem. O caminho que ele citou aqui, arquivos, histórico de versões, ver histórico de versões. Arquivo, histórico de versões, ver histórico de versões. Esse me mostra aqui justamente tudo que foi editado no documento. É esse caminho aqui, tudo que foi editado nesse documento. Tranquilo? E, em seguida, se selecione uma versão antiga do documento através do botão de opções. É possível, então, quando eu escolho uma versão antiga do documento, é justamente com o objetivo de quê? Restaurar essa versão do documento. Entendido, minha gente? Então, o objetivo do histórico de versões é voltar a uma versão, ao estado anterior que aquele documento estava se apresentando. Beleza? Questão 9, letra B. E vamos agora para a nossa última questão. Considerando que a utilização de editores e as ferramentas de escritório online oferecem grandes vantagens para os usuários sobre as suítes de aplicativos convencionais, é correto afirmar que letra A. Os editores online apresentam problemas de compatibilidade com os arquivos gerados por suítes de aplicativos convencionais. convencionais. Não, pessoal. Tranquilamente, aqui no Google Documentos, eu posso abrir um arquivo que esteja no meu computador, no meu Google Drive. Eu posso escolher, certo? Qualquer tipo de arquivo que esteja no meu Drive e fazer a abertura. ele estando salvo no editor de texto da Microsoft, que é o Microsoft Word, ele estando salvo no editor de texto do LibreOffice, que é o LibreOffice Writer, ele vai conseguir abrir tranquilamente e permitir a edição. Ok? Então, letra A está errada, porque ele disse que tem problema de compatibilidade. letra B. A versão do software que está sendo utilizada nem sempre é a mais recente, pois as atualizações dependem da intervenção do usuário. Pessoal, por ser um software que funciona na nuvem, todas as atualizações que forem realizadas pela equipe de desenvolvimento no aplicativo, ao serem disponibilizadas, elas vão ser automaticamente disponibilizadas para todos que acessarem a ferramenta. Certo? Então, não depende da atualização de uma ferramenta online, não depende da intervenção do usuário. Letra C. O salvamento frequente do trabalho é necessário. Estoube o risco de perder o texto digitado desse último salvamento em caso de falha de energia. Pessoal, em se tratando de edição de um arquivo no Google Planilhas, no Google Documentos ou no Google Apresentações, não é necessário efetuar o salvamento. Vou mostrar a vocês na prática. Olha aqui. Veja que tem uma nuvem ao lado aqui do arquivo e já diz o seguinte. todas as alterações foram salvas. Eu vou modificar. Vou colocar estudo intercalado. Tópico 1. Olha aqui. Salvando. Alterações salvas no Drive. Bastou eu parar de digitar, automaticamente o documento vai ser salvo. Então, aqui quando ele fala que o salvamento frequente é necessário, está errado. não é necessário. O próprio editor de texto, editor de planilhas ou editor de apresentações já vai salvando automaticamente. Letra D. Os editores online armazenam os arquivos no dispositivo local do usuário, o que ocasiona perda de tempo para carga e descarga dos arquivos no dispositivo. Lembre-se, o editor é online e os arquivos são salvos na nuvem. Tudo é online, não tem nada no dispositivo local do usuário. O que pode acontecer é, caso eu, como usuário, deseje, eu posso baixar o documento que está na nuvem em algum formato tradicional. Por exemplo, eu quero salvar esse arquivo, fazer o download no formato do Word, no formato do LibreOffice Writer, no formato do Word Pad, que vem do próprio cheiro operacional Windows, no formato do PDF, no formato do texto, sem formatação, certo? Então, a gente tem aí, ó, vários formatos que eu posso salvar o meu arquivo. Consequentemente, só ficamos aqui com a letra E. Os editores online permitem que várias pessoas trabalhem em um mesmo documento, ao mesmo tempo, o que facilita a colaboração em projetos de equipe. Ficou claro, minha gente? Então, vou finalizando por aqui esse bloco de questões do Google Documentos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!